Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Vai negar voz? Ih, olha lá, pegou voz. Foi mal, foi mal, cachorro, foi mal. Bate nele, deixa ele bater nele. Foi mal, foi mal, meus truta. Os caras é ruim também. E aí, pegar essa moto aqui? Não, não, não. Não entendeu, irmão. Isso, meu truta. Compre um hambúrguer pra mim só. Caralho, mano, tão pobre. Vamos no banco sacar um dinheiro ali. Sacar dinheiro? Vamos meter macha, vamos meter o pé de cabra lá pra nós mandar macha nas casas. Não, mas tem que sacar dinheiro. Você já consegue roubar a casa, quer tentar? Mas aí os trutas também conseguem ou não? Você tem o pé de cabra? Não. Tão frasado aos caras? Ah, eu compro lá pra nós o pé de cabra lá. Vocês querem mesmo passar no banco mesmo? É, mas que o banco é do lado do banco. Do lado do lá, mano. Tem não, não tem, eu acho. Nenhum é de vocês tem não, né? Pé de cabra. Como é que olha o banco? Não olha. Ah, olha assim, pai, criativo do banco. Ah, o Arya. Mas ele não é. Ah, a gente tem que pegar aqui. Ah, o Arya. E aí? Ah, o Arya. Ele não deu mais tempo. Tá a proibido? Ah, o Arya. Que isso? Ai, pelo menos, pelo menos dirijo o carro, eu sei. Não mais, ai, só foi elogiar. Situação, vou parar, vou parar, cachorro, como... Saca a nota aqui, cara. Macho, eu espero, parceiro? Ele aqui é o louco. Eu espero? Se eu for embora vai ser engraçado. Que mancada. Mano, daria de tudo pra ouvir o que os caras estão falando sobre agora, mano. Quando eles saírem do banco, os mandos vão sair do banco, vão entender nada. E aí, eu tenho que arrumar? O que eu posso arrumar aqui, mano? Tipo assim, um parceiro, um pano? Mano, então, ó, dá pra você vender droga, dá pra você roubar a casa. O que você quer fazer? Mano, vamos roubar uma goma, né? Então vai pra trás, vai nas mansões, não é que é lá que... Puta aí, mas eu deixei os parceiros lá, né, mano? Uma mancada, parceiro. Será que se eu volto eles estão lá? Quando é GTRP, você não pode ter remorso, né? Senão... É, né? Ah, mano, é isso aí, então. Aí, ó, pega a esquerdinha pra o que der. Ah, foi mal, irmão. Mano, o problema é que tá tudo muito caro na cidade, né? Até o pé-de-cabra? Tudo, mano. Não tem dinheiro pra nada. Certo. Eu não consigo fazer um, não? Pé-de-cabra? Mano, então, não. Só ferramenta de trabalho não dá pra fazer. Se não ia ser um porco. Mas é possível fazer? Tipo assim... Algumas coisas dá pra fazer. Que doideira, mano. Tá ligado? Que doideira, eu falei brincando. Que doideira. Então, se nós não conseguimos comprar o pé-de-cabra, o que dá pra nós fazer? Não, você tem um pé-de-cabra. É, eu tenho? Você tem. Ah, então nós tá indo roubar, então. Exato. Então, tipo, por exemplo, os caras não tem. Aí só eu consigo roubar a casa. É, eles têm que comprar um pé-de-cabra pra eles conseguirem roubar a casa. Junto, pra roubar junto, por exemplo. Aí o que acontece? Quando você entrar dentro da casa, você tem que entrar agachado e ir roubando as paradas. Se você acionar a polícia, a polícia vem atrás de você. Certo. Aí é a hora que você tem que entrar dentro do carro e tentar meter fuga, tá ligado? As polícias são pessoas também, velho? Pessoa. Pessoa, pessoa, pessoa. Aqui, joga igual eu tô aqui. Pra parar pra te pegar no bote. Esquerdinha, tem esquerdinha aí. Aí, mas os caras não clipam a tela, não, velho? Como assim, eles assistem a sua live? É, o polícia tá vendo lá eu pano e tá vendo... Você entendeu? Pode crer. Aí o truça tá me ligando. O que eu faço? Atende aí, fala aí. Como que atende? Eu sou o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos mesmo? Ó. Boa. Tá escutando? Tô mesmo. Ô, Levi, o bagulho tá louco, de verdade, mano. Pegou fogo. Se pá, nós perdeu a... Se pá, nós perdeu o carregamento das armas. Como assim, perdeu o carregamento das armas, irmão? Mano, o Tik Tok arrumou um BO e deu um golpe no cara do... Que passa as armas pra nós, pô. E o cara quer o dinheiro dele de volta. E o Tik Tok não tem o dinheiro pra pagar ele, pô. Certo. O mano quer o dinheiro dele de volta. Sim. O Tik Tok roubou 25 mil dos caras que vendem a arma pra nós. O Tik Tok é parceiro seu? E outra. Nossa, as maconhas virou tudo orégamo, pô. Todas as maconhas virou orégamo. Tem que plantar as maconhas tudo de novo, mano. Irmão, se nós tiver que ir pro palama e nós construir o império tudo de novo, nós vai construir, certo, meu parceiro? Então, sem crise, sem desespero em relação a isso. Certo, Roberto? Certo. Agora sobre o dinheiro dos trutas. Tô. Tá. Agora sobre o dinheiro dos trutas. É o seguinte, irmão. Vai vai meter... Mano. Roberto. Roberto. O cara deu um prazo de 24 horas pra pagar isso. Ele deu um prazo... O Tik Tok vai ter que levantar esse dinheiro, senão nós vai ficar sem água. O que é o Tik Tok? É um ano ou é o aplicativo? Nós já tá plantando maconha de novo. Certo. Ó, deixa eu falar uma parada aqui pra você, Roberto. Se puder passar essa mensagem aqui pro Tik Tok, mano. É o seguinte. É o seguinte. Se ele perdeu a parada, ele acha a parada, irmão. Porque eu não tenho nada com isso, entendeu? Certo. Eu ponho exatamente o que eu falei com ele. Ele vai levantar essa grana aí. E não vai... Nós tá plantando as maconhas aqui. Qualquer coisa você fala pra cá, mano. Fechou, meu parceiro. Qualquer mão eu dou uma encostada aí pra ver como é que tá o... Funcionamento. E vamos que vamos. Ah, é. Valeu. E cuidado aí que estão procurando o Leo ainda na... Negócio. Valeu. É nóis. Ah, eu ia falar pra você perguntar se ele tem maconha. Tem. Ele falou que estão plantando lá porque as maconhas virou tudo orégano, parceiro. É? É. Falou que virou tudo orégano. Ó, vou passar a câmera pra você. A maconha virou tudo orégano. Certo? O Tik Tok tá devendo tantos mil pro Truta. E o Truta deu 24 horas pra ele levantar o dinheiro. Mano, o Tik Tok perdeu as armas? Perdeu. Caraca, foi a arma que o nosso robô na casa, mano. Vamos tentar roubar a casa aí pra você ver. Vamos. Ó, a casa, mano, é um bagulho que vai aparecer rodando na sua tela e você vai ter que apertar o espaço na hora certa, tá ligado? Pra entrar na casa. Esse aqui, exato. Tipo assim, ele vai aparecer, tum, você tem que apertar na hora certa. O espaço. Mas vai aparecer no mapa? Como assim? Não entendi ainda. Não, vai aparecer aqui embaixo. Mas isso é só quando a gente vai na porta de uma casa. Ah, entendi. Não entendi. Aquele jogo é que você joga no online. Nossa, o online é, pau quebra, né? O tempo inteiro. Os caras não tem roleplay, né? Tipo, rouba cartas, coisa de novo. É, só atirando os outros, é. Caraca, mas e aí? Como é que você truta não serve? Ah, tem que sustentar, né? Só saber julgar. Aqui, irmão. Aí, ó, uma dessas casas aí já é boa. Desce mais um pouco. Mas é certo vir polícia ou não? Mano, é tipo assim, se eu falar, chamou polícia, é certo. Aí, ó, essa porta ali já dá. Para o carro aí. Para o encostado ali. Eu tô achando que eu tô dirigindo bem, mano. Você vai fazer sem gasolina, velho. Isso é um problema? E tranquilo. Aí, lembrei. Ah, passou. Que isso? Mano, se tu pegar isso para jogar, você vicia, velho. Eu já tô viciado. A gente tá roubando a casa hoje. Aí, a gente conseguiu roubar um monte de coisa. Aí, amanhã, o cara liga e fala, mano, perdemos tudo. Para outros, mano. Aí, a gente tem que ir atrás dos outros, tá ligado? Atrás dos trutas. Quando você vê... Tem um desenrolar, mano? Tudo desenrolar, mano. Quando você vê, você já tá, tipo, horas aí e nem viu. E nem viu, né, mano? Não, eu tô... Mano, nós vai fazer o caos aqui hoje, mano. O caos está apenas começando, mano. Mandou muito, mandou muito, velho. Sem contar que tem 60k de cabeça assistindo. É mesmo? Aí, minha tropa, é o seguinte. Será que a rapaziada sabe quem sou eu, mano? Mano, alguém sabe quem é esse cara? Rapaziada, tipo assim, para vocês que não sabem, que às vezes, né, tá vendo só um mano aqui sentado, eu canto, tá ligado? Caralho, vai ter uma apresentação, hein? Isso chegou agora. Não, não, eu canto, rapaziada, tá ligado? Meu nome é Veig, eu canto trap, mano. Tipo, para vocês, às vezes, não sabem quem eu sou, esse sou eu. E esse aqui é meu sobrinho. Tá aí comigo, trouxe ele, porque ele é muito fã desse homem também. É mesmo? É, mano, ainda tirou foto com você, sabe não, gente? Lá no evento que teve do BK, mano. Aí ele tirou foto com você, tirou foto com você. O bus é que eu soltei a pérola lá sem querer. Tá ligado? Pode crer. Tirou foto lá, mano, nesse evento do BK aí. E é isso, minha família, eu canto, mano, faço trap. E hoje eu vim aqui no meu mano, que nós conhecemos há um tempo. E nós estamos fazendo uma live aqui para você. E dá a hora que nós está aqui junto. Agora chegou a hora, velho. Agora chegou. Aperta o número 1 aí. Com medo, parça. Não, precisa com a faca. Aperta o número 2. Isso aí é o pé de cabra. É o pé de cabra, tá ligado? E na sua frente, se você é na sua frente, naquela portinha ali, é uma porta. Certo, mano. Na hora que você roubar, vai aparecer um negócio muito rápido na sua tela que você vai ter que tentar apertar o espaço. Esse aqui, tá ligado? É quente. Se você errar, já era. Então, tipo assim, você tem que acertar os times certinho. O seu reflexo é bom? É bom. É que eu não tenho noção do que vai aparecer, tá ligado? Então, também... Tipo assim, na hora que você apertar isso aí, bem aqui no meio, vai aparecer uma parada rodando. Pensa uma bolinha rodando aqui no meio. Certo. E aí tem aqui, você tem que apertar no time dela. Peguei a visão. Aí ela pode voltar, ela pode continuar indo, pode vir devagar. Você tem que acertar os times, tá ligado? Entendi. Vai. Erro. Tem que esperar. Ó, eu pensei que já era pra apertar, mano. Esperar um pouquinho já deve ficar. Ah, desculpa. Entendi. Tinha que ter um site pra eu conseguir mostrar antes, né, mano? Mas aí vai dar certo. Mas eu não consigo roubar mais nunca? Consegue. Ah, tá. Porque normalmente tem que esperar só um pouco. Mano, é muito rápido a parada. É mesmo? Muito rápido. Então já vou ficar preparado. Mostra um vídeo, se tem um ponto, né? Talvez eu consiga um... Aí, vi. Caralho, amassou. 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 Ai, caralho, errei. Entendi, mano. Errou. Errei? Ai, desculpa. Mas você entendeu como que é o timing? Muito difícil. Tipo assim, se você vai acertando, vai subindo. Entendi. Só que é muito difícil, mano. Exato. É que eu não esperava bagulho já... Caralho, se tu acertasse primeiro, ia ser bravo, né? É pra cima que o carro tá. Você vai ter que ir lá abastecer o carro, que aí você vai conseguir dar fogo. Caralho, achei que você não ia conseguir dar nem a primeira clicada, velho. Caramba. Que bom. Ixi, tá trancado. Vou ter que ir embora. Vamos ver. Aí tem que entrar pelo outro lado dela, né? Nossa, mano. Tipo assim, você consegue deixar o bagulho dar uma volta também, certo? Sim. Consegue deixar o bagulho dar uma volta. É, então, eu mosquei, eu achei que não, entendeu? Só que se você for errando, aí é pior, porque a barrinha desce. É, não, eu achei que não dava, mano. Mosquei, porra. Foi mal. Caramba, achei que ia demorar. Quando eu vi, o negócio já tava rodando. Sabe achar um posto de gasosa? Pô, irmão, sei não, mano. Aperta no S aí. Você sabe as paradas de... Toda, velho. A maioria, né? Aí procura um posto de gasolina. Caraca, que doideira é isso, mano. Muito louco. Aqui é posto, tá vendo? Vai no mais perto de você, volta lá. Eu tô aqui. Pra direita. Eu tô aonde? Aí, aperta esse aqui. Esse aqui tá do seu lado. Entre. Vai. Aí. Ô, irmão, deixa eu falar. Mano, que doideira saber assim, meu irmão. Tipo... É, caraca, que doideira mesmo. Eu não sei nem o caminho da minha casa direito, mano. Tu tá gostando mesmo, velho? Do quê? Não sei. Pô, muito brabo, velho. Tô gostando pra caraca. Tá doido? Muito brabo, mano. Muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Dá pra tirar mó brisona louca. Você é chefe de algum bagulho? Tem como ser chefe das coisas aqui, mano? Então, mano... Porque eu já vi uns bagulhos da rapaziada falando. Mas aí cai? Como é que faz? Então, eu era chefe e aí você tem, tipo, uma facção. E aí você vai defendendo suas paradas, tá ligado? Você vê o seu território. Certo. Descolvendo um produto. E aí eu tava andando na rua e teve uma treta difícil. Aí você entrava frente a frente e me contava de coisa. Ô, louco. Foi mal. O mano, ô, louco. Foi mal, mano. Cara, ele foi mal sincerado. Foi mal. Tipo assim, não vou te ajudar não, tá ligado? Só fui... Aí eu, mano. Vai, abastecer. Tem que parar numa bomba, descer e abastecer. Ah, tem que descer? É. Meu Deus do céu, vê se fosse cumprido. Ah, então. Descer e abastecer, aí. Foi mal, hein? O cara foi jogado a 50 metros de altura. É, eu só esperar. E aí, tipo assim, mano. Quando eu era o chefe de facção... Boa, boa, rapaziada. Adianta, tudo bem. Tá, nós desentendemos. Vamos aceitar. Só boa. Parcero... Ai, mentira! Como que eu faço pra matar ele? Ai, trolei. O senhor não tem nenhuma água aí não pra me arrumar, por favor. Não tô enxergando nada, 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 nada. Meu parceiro, se eu falar pra você que eu preciso de outra água aí, eu não consegui até agora. E eu tô mais duro que pau de estourada, velho. Roubaram sua moto, meu parceiro? Oh! Roubaram? Eu não sei quem roubou minha moto. Você que me atropelou, roubou. Ixi, que mano louco, parça. Irmão, sabe onde tem uma tendinha aqui por perto? Uma tendinha? Sim, não enxergando nada, velho. Não sei te dizer, meu truto. Todo respeito, hein, mano. Quer uma carona lá? Ué, se puder, velho. Ajudaria muito. Ainda não? Ainda não? Ah, peraí. Deixa eu só abastecer aqui, mano. Achei que você ia roubar o carro. Já saí, já, já mirão. Qual é, velho? Nossa, eu já acordei com essa porra de roubo. Ô, moleque. Irmãozão, tem uma água. Ó, se eu quisesse, ó. Ó, se eu quisesse, ó. Tenta aí, tenta aí. Tô enxergando nada. Caraca, que loucura, velho. Vai, tio. O cara roubou minha moto, mano. Ô, irmão. Todo respeito, irmão. Vai ficar falando toda hora que o cara roubou sua moto. Vai no corre e busca, mano. Toda hora, toda hora, mano. Roubou a moto, mas... O moleque preto. E vai me fortalecer na caminhadinha aqui? Ué, mano. Você que me atropelou, tio. Irmão. Já passou, mano. Vai ficar voltando no passado, irmão. Já passou. Vive a vida, irmão. Lógico. Você nem parou pra não socorrer, mano. Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. Mas você poderia ter morrido atropelado por um carro e não morreu, irmão. Então você tem que ver as coisas boas da vida, meu truta. E você nem parou pra me ajudar. Vai, 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 vai. Meu parceiro. Isso. Vamos, vamos. É, mano. Esquece as coisas passadas. Vamos focar no futuro, irmão. Nossa, CRF. Bonitona, hein, meu truta. Esse aí é trilheiro, fala tu. Você é trilheiro, irmão? É isso mesmo. Então vai no seu corre aí. Ô, meu parceiro da moto. Deixa eu te falar uma fita. Eu deixei você entrar no meu carro? Ô, louco. Ô, louco, como que é, mano? Não vai te dar pra pegar a minha moto? Onde que tá sua moto? Roubaram ou caiu? É, mano. O cara foi lá pra praça, mano. Se cabelou. Vamos lá pegar, por favor. Essas horas já tá toda desmontada, meu parceiro. E aí, rapaziada. Nós vai no corre o chat. E aí, chat. Nós vai no corre. Não, espera aí. Deixa eu ver um bagulho. Caralho. Esse moleque é streamer, pô. É streamer? É streamer igual streamer? Eu vou atrás da moto do parceiro ou não? Os parceiros falaram não. Aí, meu truta. Todo respeito. Deixa eu já passar a visão pra você. Desce do meu carro. Vai, maluqueiro. As ideias. As ideias o quê, rapaz? Tá achando que não vai estar de brincadeira, irmão? Desce do meu carro, truta. Rapaz, eu quero saber quem roubou sua moto, irmão. Você tá me xingando dentro do meu carro. Você desce do meu carro e vai no seu corre, meu truta. Se quiser, não é ideia. Se mete a mão nele. Se foda. É isso mesmo? Você faz essa por mim aí, parceirinho. Em troca da carona? Lógico. Quando demorou? Cadê ele? Tá ali, ó. Tô cego aqui. Vai embora, se foda. Macha, meu mano. Você não tá cego, não. Eu tô com a visão aqui atrás de você. Calma, meu truta. Sai fora o quê, rapaz? Aê, meu parceiro. Ai, se levar um pau aí é foda, hein, mano? Ixi. Ixi, vai tomar um pau. Vai tomar um pau. Vai tomar um pau. Ixi. Irmão, vai tomar um pau aí na parada aí, irmão. Ixi, mano. Tomou um pau, parceiro. Você vai querer deitar? Vai querer deitar o quê, rapaz? Vai querer tentar o quê, rapaz? Vai atrás de sua moto, vai. Vai, Jitibibi. Vai no seu corre, parceiro. Oxi. Pega o pé de cabra e desmaia. Vai ajudar eu pegar minha moto ou não vai? Eu faço isso? Será que eu faço? Mas eu não vou conseguir, eu acho. Vai ajudar a pegar minha moto? Irmão, vamos trocar uma ideia aqui. Encosta. Deixa eu te falar uma fita. Não, 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 não. Todo respeito. Você tá na moral, eu tô na moral também. Você tá na moral, eu tô na moral também. Eu não vou te agredir, parceiro. Você é louco. Deixa eu te falar uma fita. Vamos trocar uma ideia aqui, rapidão. Vamos trocar uma ideia aí. Eu já acordei com essa roupa aqui, mano. Eu nem sou assim, tá ligado? Certo. Eu vou com o mó drip, mó bonitão, mano. Mas enfim. Mano, pelo amor de Deus. Ô louco, ô louco. Ô louco. Pra quê? Mais um desceu, eu vou. Mais um eu vou. Mais um eu vou. Ah, subiu, vacilão. Subiu. Subiu. Pede pra Deus recuperar sua moto. Tá, porra, cria. Amassou o moleque. E tá porra o quê, irmão? Não, fi, deixou menos. Ah, tá. Foi mal, cachorro. Pensei que era o moleque falando. É louco, mano. Foi mal, cachorro. Eu tô de amilhão. Eu tô de amilhão. Então. Então, cachorro. Falar pra você. No soco eu desenrolo. Mas, mano, eu prefiro ficar suave que eu não gostei não do que eu fiz. Caralho, mano. Foda a viagem. Na moral, que o pai ganha. Isso é isso, velho. Eu tô querendo a água e você já tá matando os caras. Porra. É, irmão. Sinceramente, mano. Fala pra você. Os caras atravessou o caminho na TQ. O fim é triste, irmão. Todo respeito. Ô, deixa eu falar uma fita pro parceiro de xadrez aí. Como é que o seu nome é cachorro do mangue? O meu, mano. É de belo, afim. Como que é? E o seu? O meu é de belo, mano. De belo, irmão. Da hora. E o seu, meu parceiro de branco? O meu é Anthony, pai. Da hora, Anthony de... Como que é? Desculpa. De belo? É nóis, meus trutas aí. Satisfação aí. Conhecer vocês aí, tá bom? Deus abençoe aí grandemente a vida de cada um. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Forte abraço. Da hora, caralho. Os parceiros do grau. É uma fita. Os parceiros já... Você derrubou os dois? Você derrubou os dois? É isso mesmo. Parça, o outro, mano. Qual que é a fita? Ele falou assim, ó. Aê, se quiser nós sai fora e arrebenta ele. E arrebenta o de amarelo. Aí eu falei. Irmão, você faz isso em troca de... Em troca de uma... Eu queria. De uma carona. Você ia levar no médico ali? Falei. Eu tô com fome, parça. O quê? O mano, o quê? Ah, tá. Foi mal. Oi, tá no médico, meu mano? Isso. É muito longe daqui, cachorro? É perto. Viado. Deixa eu ver aqui pra você. É. Eu não manjo muito do mapa. É mais ou menos, velho. Mas é muito longe? Não, mais ou menos. Ah, então vai a pé, cachorro. Você é perto. Agora fodeu. Agora que... Vai, vai se... Ai! Matou. Ah, mas parça. Todo respeito, irmão. Não pode matar os outros. Mas os outros tá correndo na pista. Nós vai atravessar mesmo. É o carro bicho passando na sua rua, irmão. O carro preto passou, acabou, filho. Não tem novidade. Não tem novidade. Irmão, todo respeito. Eu tô viciado, hein. Tô viciado. Já tenta roubar outra casa agora que a gente já tá. Vamos tentar roubar. Não tem como roubar aqui nenhuma empresa, não. Igual de bagulho grande, irmão. De banco, de empresa, de... Lá ele. Cara, estraguei tudo, irmão. Tá vendo tão bem. Irmão, tá dando farol pra nós aí? Por quê, irmão? Eu acho que é americano, né? Ah. Isso é ridículo de farol? Por quê? Por quê, mano? Isso. E aí, os caras... Os caras falam ban, parça. A pessoa tá falando ban, parça. Eu vou pro alto, filho. Ou no ban, não. Como assim ban, parça? Galera, se for pra dar ban, dá ban no V. Não, mano. Aí, rapaziada. Não dá ban, não, parça. Três dias de ban e 10, mano. Eu nem sei o que é ban, mano. Ah, não. Não dá ban, não, mano. Eu tô mil graus, rapaziada. Aí, mas falar assim com os outros dá ban? Dá nada. É, porque é meu jeito, mano. Se não, mas a rapaziada tá indo atrás do... No beco. É, meu personagem, né, parça. Meu personagem é louco, mano. Vou fazer o quê, rapaziada? Dá soco do nada, atropela os outros. Cara, aí, imagine aí. O que que faz, parça? Não faz, né? É que tu não pode jogar, tem que fazer outra coisa. Outro jogo, outro... Nossa, viado. E aí, o chat fica pesando. Que caminhado, irmão. Olha o bagulho da Rosalia. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, da Rosalia, Motomami. É mesmo? É, mano. É o álbum dela. Que da hora. Ela é muito grande, mano. Amigão, cuidado aí, amigão. Cuidado, irmão. Como assim, cuidado, meu parceiro? Você tá atravessando quase o meu carro e você tá pedindo cuidado pra mim, irmão. Você freia a sua moto e você atravessa a rua, mano. Não, amigão. Respira, vamos conversar. Tô falando na boa com você. Tá falando na boa? Você tá falando na boa comigo? Você tá falando na boa comigo? Tô, tô falando na boa. Então demorou. Então vamos conversar na boa. Vamos trocar um papo aqui. Encosta aqui comigo, aqui. Briga de trânsito. Mano, você tá ligado? Quem chama pro canto assim, quer dar, né, mano? Ou comer, né? Eu não quero nenhum e nem outro. Você tá querendo o quê? Vamos lá, irmão. Primeiramente, quantos anos você tem pra tá falando essas pagaiadas aí que você tá falando? Ô, mano, tenho 23 anos que você tá falando só porque eu tenho uma voz fina, mano. Não. Tô falando pela atitude que você tomou na fala aí, irmão. Tô falando pela sua voz fina. Quem que falou da sua voz aqui, mano? Não, tô perguntando. Tô uma pergunta. Certo, eu tô te respondendo. Foi uma pergunta, foi uma pergunta e foi uma resposta, irmão. Fechou, fechou. Qual que é a fita, mano? O que você precisa? O que eu preciso não, irmão? Você tá tentando atravessar meu carro e achando que é a Jean Grey, rapaz. E você vem perguntar o que eu preciso, irmão? Eu quero desenrolar. Como que vai ficar essa porta do meu carro aí sem a porta? Mas fui eu que tirei sua porta, mano? Acho que... Eu falei que você tirou a porta? Eu falei como que vai ficar a porta do meu carro. Eu não perguntei se foi você que tirou. Falei como vai ficar. Você quer resolver isso pra mim? Você quer resolver isso pra mim? Calma. Você quer resolver isso pra mim? Você vai abrir a porta. Você quer resolver isso pra mim? De que forma eu posso resolver isso pra você? A gente pode conversar. Tudo é conversado, mano. Ixi, parça. Que forma você quer resolver? Vixe, você tá aí no papo. Você tá com as ideias aí que não tá batendo, hein, cachorro. Papo reto. Forte abraço. Não, é nós. Tamo junto, então, irmão. Ixi, irmão, aí. Fala de boa com o mano. Você não veio me requisitar porque eu falei assim com você? Ixi, as ideias. Não, agora com você eu não vou mais. Costa aí, cachorro. Vem comigo aqui. Não vai com esse vacilão aí, não. Pode xingar, parça. Claro que pode. Briga de trânsito. Tá valendo tudo. Quer que eu destranque a porta aqui? Quando você comprar seu carro, você destranca, meu truto. Tá de brincadeira, rapaz. Vou dar fogo aqui, irmão. Meu personagem é louco, tio. Essa é a visão. Meu personagem, ele é poucas, mano. Ele não dá carona mais. Ele finge que dá carona e não dá, mano. Esse é meu personagem. Se você quiser definir um personagem, pra mim é esse. Finge que dá carona. Finge que vai ajudar e não ajuda, mano. Essa é a parada. Sabe o que que meu personagem é? Roubar uma casa. Me ensina de novo, irmão, como é que vai pra lá. Pra trás, pra trás. Você tem que achar a casa que tem porta, tá ligado? Certo. Ó, deixa eu te falar uma fita, irmão. O nome do meu personagem vai... Passou dano do dedo do meio pra mim. Ó, posso falar? O nome do meu personagem vai ser cínico. Ó, mano, ó, mano, ó, mano, ó, mano. Ih, já os manos se juntou. Você é desses, né? Você é desses o que, irmão? Chupando o pênis lá, mano, a toda. Eu deixei ele o quê? Eu deixei ele o quê? Não, chupando o pênis é só caralho. Ixi, parceiro. É isso mesmo que o mano tá falando aí, meu truta? Não, lá, hein? É, não, é, não. É, não. É nóis, cara. É da hora. Ó, pra você ver que fita... Ó, que da hora, né, parceiro. Numa briga de trânsito, nós trouxemos um exemplo aqui. Eu, nós... É, parceiro. A verdade é essa, irmão. É, é essa, mano. Não tem que ter brigo. O bagulho é paz e amor e sucesso, mano. É isso, da hora, meus parceiros. É isso, irmão. Ô, Deus abençoe aí vocês, tá bom? Deixa eu falar uma fita. É, tamo junto, fechou? Ah. Oxi. Oxi. E essa voz aí? Faz a voz de novo, cachorro. A voz de novo, a voz de novo. É que eu faço umas imitações, mano, só. É mesmo? O que você sabe imitar? O que você sabe imitar? Ele tá imitando o pato dono hoje, viado. Tem mais? Tem... Tem outros aí, mano, mas ainda eu não tô 100%, tá ligado? Certo, da hora. Tá um padre, tamo junto, mano. É nóis, é nóis. Valeu, valeu, valeu. Tá bom. Mano, mano. Irmão, na vida você tem que aprender que ninguém é parceiro de ninguém, a não ser que olhe no olho e aperte as mãos. Caraca, mano. O cara é pro caralho, velho. Tá aqui embaixo, hein. Quantos caras que o Ben já matou aí no spot? Cinco? Não, peraí. Não é bem assim, irmão. Se eu matei cinco, cinco mereceu, irmão. Eu não sou injusto. Eu sou no que é. Eu sou certo. Eu acho no certo, conforme o certo. Por quê? Porque os, mano, vem numa de arrependido. Só que... Ih, acabou minha gasolina, pai? Acabou não, tá de boa. Tá de boa, né? Posso roubar alguma dessas ou não? É, esse já dá. Vixão, o parceiro me ligou. Atendo? Ou é a... É o TikTok. Por que quem vai falar? Ah, o parceiro é o TikTok. Ai, tô tão gostando desse jogo. Opa, Levi? Ó. Então, sou eu, pô. O TikTok, o mais famoso, o Malvadeza, sabe? Certo. Então, queria te passar um negócio aqui, mano. O mais o quê? Só pra começar. O mais... O Malvadeza? Como é que é? O mais... Gustavo Malvadeza. O mais famoso da cidade. O mais famoso, Gustavo Malvadeza. Isso. Da hora. Exato. Da hora, da hora. Então, Levi, aconteceu um negócio chato, mano. Certo. Você sabe que eu sou um cara mais inteligente e desenrolado da cidade, né? Só que aí eu fui roubar... Você tá falando, meu... Eu roubei 25 mil de um cara, sabe? Só que aconteceu um B.O. nesse que roubei os 25 mil. Eu não lembro muito bem. Só que eu sei que esse cara aí era amigo dos caras rapesados, assim. Sabe o cara que a gente compra arma? Rapidinho, é... Você... Hum. Fala de novo rapidinho essa parte aí que você falou aí, meu truto. Ó, de novo, beleza. Eu roubei 25 mil reais de um cara, certo? Aí, pegou? Certo. Só que aí que tá. Esse cara era barra pesada. Esse cara, ele era amigo. Tinha uns caras fodão, sabe? Se é que você me entende. Hum. E esse cara tá... Tá cobrando a gente. Por causa desse problema aí. Só que eu vou pagar. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Oi, oi, oi. Peraí. Oi. Tá cobrando a gente. Então, aí que tá. Não, aí que tá. Isso que não faz sentido. Isso que não faz sentido. As contas não tá fechando, irmão. Como assim? Então... Você rouba e ele tá cobrando a gente. Exatamente o que eu quero dizer. Isso que pra mim não faz sentido. Como é que eu roubo alguém, como é que ele sabe o que de vocês, sabe? Como é que foi que ele quis desenvolver vocês em algo que é meu? Você me entende? Certo. Então, o Neve vai fazer o seguinte, ó. Mas, eu vou pagar. Eu vou pagar o cara. Não, você vai pagar. Óbvio que você vai pagar. Eu sou sujeito homem. Óbvio. Eu tenho dinheiro. Esse é o mais famoso da cidade. Você não falou que é o mais famoso da cidade? É o mais famoso. Então, você faz o que você tem que fazer pra você pagar o parceiro. Agora, no que é mesmo, no que é mesmo, nós vai ficar frente a frente com o mano. E nós vai dar a direção pra ele. Porque ele não pode resolver vocês em algo que é meu. Você concorda comigo? Concordo. Mas, o quê? Você tá me colocando numa situação que eu posso também me virar contra você. Não, eu não te coloquei. Eu tô querendo te tirar de uma situação. Não, você não colocou. Ele meteu em vocês. Eu tô querendo tirar vocês. Irmão, todo respeito. Quem roubou foi você, meu parceiro. Você já me colocou na situação que eu nem sabia que tava acontecendo. Outro parceiro ligou aqui. Outro parceiro ligou aqui pra falar pra mim sobre. Não foi nem você, irmão. Então, eu fiquei sabendo já pela boca de outra pessoa. Não foi nem sua, entendeu? Exatamente. Por isso que eu queria conversar com vocês. Exatamente. O cara tá... Por isso que eu até te mandei mensagem. Tá até se atropelando na... Pode falar. Tá até se atropelando nas palavras aí, meu parceiro. Não, desculpa. Desculpa. Deixa eu te falar. Ó. Certo. Esse cara, ele não devia ter metido vocês em algo que era meu. Você concorda? Aí tem tudo. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas o que eu tô falando, você não tá abraçando o que eu tô falando. Eu tô falando que é o seguinte. Você colocou nós nessa situação, irmão. Mas eu não... Mas... Não tem mais, irmão. Não tem mais. Ó, duas coisas. Não tem mais e você tá se atropelando nas palavras. Calma, Levi. Vamos botar lá pro início? Não tem início nenhum, irmão. Tem o final dessa situação só. Ó, não tem início. Tem final. A situação é o final. E o final é nós acertar nós dois e pé. Vou botar aqui. Vai te abraço. Vai te abraço. Caralho. Vai te abraço. Porra. Da hora. Ó, o mano vai ficar ligando. Na primeira nós recusa. Aí nós espera a segunda. Pã. Ó, vai te abraço. Ó. Obrigado.